Então, fala galerinha do Colégio Líder! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de português. E hoje nós vamos falar de uma classe gramatical muito importante, que são as conjunções. Tá certo? Vocês sabem o que é uma conjunção? Eu fiz o favor de pesquisar em diversos locais para vocês e acompanhem aí os resultados que eu encontrei sobre a definição de conjunção. Segundo o dicionário Priberan da Língua Portuguesa, conjunção na gramática é a palavra invariável que serve para ligar proposições ou expressões da mesma espécie. De acordo com o site infoescola.com.br, conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. De acordo com o Wikipédia, conjunção é uma das dez classes de palavras definidas pela gramática. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos de mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação. E de acordo com o nosso módulo Conquista, volume 4, conjunção é a palavra que estabelece relações de sentido entre as ideias presentes no texto. Bem, agora que vocês já sabem o que é conjunção, nós vamos dar destaque na aula de hoje a vocês saberem classificar as conjunções. Tá bom? Vamos ver quais são os principais tipos de conjunção, como as conjunções podem ser classificadas. Acompanhe. Vamos começar falando sobre as conjunções aditivas. Tudo bem? O nome aditiva, ele já está dando uma ideia para a gente, né? Dá uma ideia de quê? Dá uma ideia de adição, uma ideia de soma. Então, as principais conjunções aditivas que nós temos são essas aqui. E, nem, não só, mas também. Essas são as principais conjunções aditivas. Nós temos aqui, não só e mais também, a gente chama de locução conjuntiva. Tudo bem? Por que, Tiogo? Vocês sabem a diferença, gente, de conjunções para locuções conjuntivas? Ó, i e nem são conjunções. Porque só tem uma palavra. Então, a gente diz que i e nem são conjunções. Quando nós temos mais de uma palavra, duas, três, nós vamos chamar de locuções conjuntivas. Não só é uma locução conjuntiva, mas também é uma locução conjuntiva. Tudo bem? Então, essas aqui nós temos as principais conjunções aditivas ou as principais locuções conjuntivas aditivas que são essas daqui. Vamos ver alguns exemplos? Bem, aqui nós temos esse primeiro exemplo. A sua pesquisa é clara e objetiva. Perceba que eu já tenho a informação de que a pesquisa é clara, não é? Mas eu quero, atrelado a isso, somar a ideia de que a pesquisa também é adjetiva. Essa ideia de soma, eu vou ter que usar um conectivo, e esse conectivo i aqui que eu usei é uma conjunção aditiva. Vamos ver outro exemplo. Ele não estuda nem trabalha. A gente já sabe que ele não estuda. A gente sabe também que ele não trabalha. Para somar, para unir essas duas informações, essas duas informações, nós precisamos ter um conectivo. E aqui o conectivo que foi usado foi o conectivo nem. Nem é uma conjunção aditiva, porque está dando a ideia de adição. Eu estou unindo a ideia de que ele não estuda e que ele também não trabalha. Tá certo? Vamos ver um outro exemplo? Eu vou jogar bola e depois vou ao supermercado. Aqui eu tenho duas ações. Ação que eu vou jogar bola e ação que eu vou ao supermercado. Mas para unir essas duas ações, para somar essas duas ações, eu vou ter que usar uma conjunção aditiva, porque dá uma ideia de soma. Tá certo? Vamos falar agora da conjunção temporal. É um outro tipo de conjunção. O nome também já está dizendo, a conjunção temporal, dá uma ideia de tempo. E as principais conjunções temporais, ou locuções conjuntivas, se for mais de uma palavra, a gente chama de locução conjuntiva. São essas. Quando, enquanto, logo que, desde que, assim que. Essas são as principais conjunções temporais. Vamos ver alguns exemplos? Logo que ele chegou, eu saí. Então, nós temos aqui a locução conjuntiva temporal, porque dá uma ideia de tempo. A locução logo que, né? Percebam aqui, ó. Eu tenho uma informação, se eu dissesse só assim, ó. Ele chegou. Beleza, todo mundo ia entender. Se eu dissesse só, eu saí. Também todo mundo iria entender. Mas se eu falar assim, ele chegou, eu saí. Ninguém vai entender, né? Não fica legal. Ele chegou, eu saí. Eu preciso de uma conexão entre essas duas orações, né? Então, nós vamos utilizar essa locução conjuntiva, logo que, até para determinar que foi no momento exato que ele chegou, que eu saí. Tá certo? Dando a ideia de tempo. Eu poderia substituir essa locução por qualquer outra conjunção temporal. Por exemplo, quando é uma conjunção temporal, se eu botasse assim, no lugar de logo que, eu falasse, quando ele chegou, eu saí, tá dando a mesma ideia. Tá certo? Então, vamos ver um outro exemplo. Desde que ele partiu, sinto saudades. Tá percebendo aí que dá uma ideia de tempo? Se eu falasse assim, dê atenção aos idosos quando estiver ao lado deles. Quando é uma conjunção temporal. Um outro tipo de conjunção é a conjunção adversativa, tá certo? Na conjunção adversativa, eu vou dar uma dica para vocês. Nós temos uma quebra da expectativa gerada. Como assim, Ti Hugo? Olha, eu vou começar a frase dizendo, por exemplo, uma coisa positiva, mas no final da frase eu quebro essa expectativa de positivismo e digo uma coisa negativa. Tá certo? Ou vice-versa. Eu começo a frase dizendo uma coisa muito ruim, muito negativa, mas no final eu quebro a expectativa negativa e digo uma coisa positiva. Então, nós temos essa ideia de adversidade, uma ideia de oposição, uma ideia contrária, uma ideia de contrariedade, de contraste, de contraposição. E as principais conjunções adversativas ou locuções conjuntivas que nós temos são essas. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, mas, esse mais aqui é sem ir, viu gente? Sem ir. Essa talvez seja a principal conjunção adversativa que nós temos. Mas, ainda assim, mesmo assim, vamos ver alguns exemplos. São vários, ó. Vamos ver alguns exemplos. Ele sempre se dedicou ao trabalho. Entretanto, foi dispensado. Percebam que há uma quebra da expectativa aqui. Eu começo a frase dizendo assim, ó. Ele sempre se dedicou ao trabalho. Se a pessoa sempre se dedica ao trabalho, a gente vai imaginar que a pessoa vai ser promovida, né? Aí vem essa conjunção aqui, adversativa, para quebrar essa expectativa e dizer que, mesmo ele se dedicando ao trabalho, ó, ele foi dispensado. Ele não foi promovido. Ele foi dispensado. Então, ele sempre se dedicou ao trabalho. Entretanto, que é uma conjunção adversativa, ele foi dispensado. Quebrou essa expectativa. Eu comecei com a ideia positiva, mas depois eu tive uma ideia negativa. Tá certo? Agora aqui, ó. Ele estudou pouco. Mesmo assim, foi aprovado. Olha aí a ideia de contrariedade. Ó, eu digo que a pessoa estudou pouco. Então, eu já estou pensando em uma coisa negativa aí que vai acontecer, né? Se estudou pouco, ó, vai perder. Não vai ser aprovado, né? Mas eu estou dando bem essa conjunção adversativa para quebrar essa expectativa ruim, para dizer que ele foi aprovado. Ó, ele estudou pouco. Mesmo assim, ele foi aprovado. Eu tinha uma ideia negativa, mas aí eu tive essa quebra de expectativa com uma ideia positiva posteriormente. Outra aqui, ó. Estudou muito, mas não foi aprovado. A mesma ideia, mas essa... O mas, sem i, tá vendo? Dá uma ideia contrária. Dá uma ideia de contrariedade. Vamos estudar agora as conjunções condicionais. Tá certo? O nome também já está dizendo. Dá uma ideia de condição. Vamos ver quais são as principais. Se, caso, contanto que, uma vez que, a não ser que. E essas são as principais conjunções condicionais, ou locuções conjuntivas. A gente já sabe a diferença, né? De conjunção para locução conjuntiva. Vamos ver alguns exemplos. Se tudo correr bem, voltaremos amanhã. Então, percebam que esse conectivo, essa conjunção aqui, se, dá uma ideia de condição. Por quê? Você só vai voltar amanhã se tudo correr bem. Estão entendendo? Com uma condição. Você só vai voltar amanhã com uma condição. Se tudo correr bem. Olha aqui, ó. Não irei ao escritório hoje. A não ser que haja algum negócio muito urgente. Então, percebam. Ó. Ela já está programada não ir ao escritório. Mas, ele só vai ao escritório com uma condição. Se tiver alguma coisa urgente. Então, essa condição, essa conjunção que eu usei para dar uma ideia de condição, foi a não ser que. Caso eu esteja melhor, irei com você no sábado. Percebam aí que você só vai no sábado com uma condição. Se você estiver melhor. Vamos ver agora uma conjunção alternativa. O que é que falam as conjunções alternativas? Né? A conjunção alternativa dá uma ideia de alternância. Né? E aí, eu vou dar uma dica para vocês. Nós temos a ideia de irmãos gêmeos. Como assim ideias de irmãos gêmeos, Tiúgo? Ó. Vou dizer assim. Ou. Ou. Quer. Quer. Seja. Seja. Ora. Ora. Talvez. Talvez. Essa é a ideia que eu chamo de irmãos gêmeos. Vou mostrar para vocês como é que fica nos exemplos. Ou você vem agora. Ou você vai perder a festa toda. Não entendo aquele garoto. Ora é simpático. Ora é insuportável. Tá vendo aí? Uma ideia de alternância. Talvez fique muito tempo. Talvez fique pouco tempo. Quem sabe? Então, galerinha, nossa videoaula está chegando ao fim. Mas antes, a gente vai fazer uma revisão sobre o assunto que a gente viu hoje. Nós vimos na aula de hoje que conjunções e locuções conjuntivas são palavras ou expressões que estabelecem relações de sentido entre as ideias presentes no texto. Depois, nós classificamos as conjunções em aditiva, temporal, adversativa, condicional e alternativa. Aditiva dá ideia de adição, dá uma ideia de soma. Os exemplos. E, nem, mas também. Temporal dá ideia de tempo. Quando, enquanto, desde que. Conjunção adversativa dá uma ideia de oposição, de contrariedade. Mas, porém, contudo. Conjunção condicional dá uma ideia de condição. Se, caso. E condição e conjunção alternativa dá uma ideia de alternância. Ou, ou, etc. Agora sim, eu vou me despedir de vocês, porque nossa videoaula está chegando ao fim. Mas, eu vou deixar uma atividade no módulo de português para vocês fazerem. Páginas 37 e 38. Tudo falando do assunto da nossa aula de hoje, que foi conjunção. Tá bom? Então, gente, não vou deixar de bom final de semana ainda, porque amanhã é sábado e amanhã tem aula. Então, não esqueçam disso, que amanhã nós temos videoaulas ainda. Tá certo? Então, um beijo no coração de todos e até o quê? Até amanhã. Tchau, tchau.